Música Olá, meu nome é Edson, sou do Rio de Janeiro, capital e falo direto da Edcaverna. Esse é o segundo vídeo desse toca-fitas da CCE, o CD 7070. O vídeo anterior de apresentação está na playlist Concertos Vintage. Nele eu apresentei o aparelho e mostrei o problema dele, que era a falta de áudio, que inclusive os VUs também não funcionavam. Mostrei tudo o que será feito no aparelho. Esse vídeo vai ser um vídeo rapidinho, bem curto, só para eu informar que eu descobri qual é o problema crônico desse aparelho, que causa essa falta de áudio em ambos os canais. Está certo? Essa pecinha aqui, olha, é um capacitor de tântalo de 10 microfarads. Então, eu estava muito ansioso para tentar descobrir qual era o problema desse aparelho, esse problema crônico que acontece em todos esses modelos. Então, eu não fiz nada ainda, não refiz soldas, não troquei capacitor, não fiz nada ainda. Eu só queria descobrir o que causa esse problema. E eu consegui. Então, agora o aparelho está pronto aqui para eu dar prosseguimento aos trabalhos. refazer as soldas, trocar capacitores, fazer a revisão na parte mecânica, tudo que tem que ser feito. Correto? Bom, então vamos curtir aqui um pouquinho. 1, 2, 3, 1. Amém. Amém. Bom pessoal, era isso daí, tá? Então, vamos aguardar aí os próximos vídeos com o andamento dos trabalhos. Tá certo? Bom, é... Eu queria falar mais uma coisa e não tô lembrando o que que é. Bom, no próximo vídeo eu falo, né? Bom, então se você tá chegando agora no canal, assista meus outros vídeos. E se você gostar, se inscreva e marque o sininho para não perder os próximos vídeos. Ah, lembrei. Lembrei o que que é. No próximo vídeo eu mostro aonde esse capacitor fica, né? E no circuito, né? Eu mostro o esquema e tudo. E vou explicar aí o porquê que aconteceu isso, né? Tá certo? Bom, então se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha aí para ajudar. Se você não gostou, deixe seu deslike, mas o importante é participar. Caso queira, deixe seu comentário que eu terei o maior prazer em respondê-lo. Um forte abraço a todos e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.